Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Márcio Brustolini na área e para mais um videozão. E hoje rapaziada, trazendo para vocês aí o 1318 do Magrelo, da TR Xodó da firma rapaziada. Vocês vão ver aí o caminhãozinho 1318 desde que ele pegou. Já fez uma reforma top rapaziada, botou uma carroceria em cima que o caminhão ficou filézão. Mas depois ele preferiu outro trampo ali que estava melhor para eles, botou uma caçamba em cima. Vocês vão acompanhar aí toda essa transformação que ficou top rapaziada. Então já deixa o like aí para fortalecer, quem não é inscrito se inscreva no canal. E conforme vai assistindo o vídeo aí rapaziada, vai deixando seu comentário aí para nós ir conversando, trocando aquela ideia que vocês estão fortalecendo demais aí. Estou curtindo demais o acompanhamento que vocês estão fazendo aí e está muito show. Eu estou metendo marcha aí para trazer cada dia mais vídeos para vocês. Beleza então rapaziada, bora para o vídeo aí que está top demais. Bora que bora então rapaziada, aí o 1318 do Magrela aí para vocês curtirem como que ele era. Aí já fazendo toda a parte de molejo. E já começando dando aquele talento na funilaria, hein. Deixando a cabine zero. Aí já fazendo a mudança de cor. Já foi passado o fundo. E as primeiras de mão de tinta. O carrão vai ficar azul. Aí já o azul pintado. As grades já também pintadas e colocando. Aquele talento no chassis. Preto Cadillac aí, ó. Brilhante. Acesse o canal do Super Laser Som no YouTube. Deixe o seu like e compartilhe. Ah, e para vocês verem detalhadamente aí também a carroceria. Se liga que top que ficou. Rapaziada, assista até o final aí. Que tem muita transformação desse caminhão. E para vocês saberem a mecânica dele. Aí já com o lameirão. Caminhão prontinho. Xodó da firma. Agora aí, rapaziada. Só escutando o ronco do motor aí. Quem adivinha qual motor que é aí? Deixa nos comentários aí só para ver. Vou falar mais no final do vídeo. Mas já comenta aí. Para ver quem que vai acertar qual é o motor. O carrão ficou diferenciado, né galera? Caminhãozinho top. Magrela aí e família aí. Deixou o caminhão caprichado nos mínimos detalhes. Carrão, rouba a cena aí. A interna do caminhão. Para vocês darem uma curtida aí. Feito todo o estofamento por dentro. Agora, rapaziada. Depois de um tempo ali. Eles vão tirar a carroceria de cima do caminhão. Porque eles vão para outro ramo. Aí já fazendo a retirada da carroceria. Como diz o chofer aí. O proprietário do caminhão foi duas alegrias. Quando colocou a carroceria. E agora quando estava tirando. Talvez não... Na cidade onde eles moram ali. Não é um lugar muito bom. Para trabalhar com carroceria. Então eles vão mudar de ramo. Aí o caminhão no chassi. Carroceria ficou lá atrás. E agora, rapaziada. O carrão na caçamba. O que vocês acharam aí? Do caminhão na caçamba. Muitos vão dizer aí que na carroceria ficava mais top, né? Eu também achava o caminhão muito mais top carroceria. Mas cada um tem seu ramo aí. E o negócio do caminhão é ganhar dinheiro, né? É fazer lucrar e render para... Para manter o caminhão, né? Porque hoje em dia não está nada barato aí. O cara ter o caminhão aí só para bonito. Escapizão direto. Fazendo toda a parte preta e alguns detalhes ali na cabine. Junto com a pintura também da caçamba. Aí como ficou aí a caçamba pintadinha, tudo na cor. Igual a cabine. Feito o chassi da caçamba também, todo de preto. Interno dos paralama de vermelho. E aí, rapaziada. Será que ronca? Você está doido, hein? Olha lá, já com o lameirão de volta. Agora fazer a instalação daqui. Aquele kitzinho de suspensão a ar para a dianteira. Os foguinhos também para o canto para-brisa. E aí, como ficou a instalação da suspensão a ar. O carrão é diferenciado, né, galera? Tem mais um cruise que eu tenho a escalação. Já é mais uma! Rapaziada, então para vocês aí que querem saber a mecânica desse caminhão aí, ele tem toda a mecânica do 16-20. Motor, caixa e diferencial, rapaziada. Se você acertou nos comentários aí, já deixa aquele likezão para fortalecer. Então rapaziada, espero que vocês tenham gostado aí. Esse foi o vídeo de hoje. TR Xodó da firma, já sigam eles lá nas redes sociais também, muito conteúdo massa. E eles têm mais caminhões lá que vocês podem estar curtindo também. E logo mais vou trazer outro dele aí, que também é um projetinho muito massa. Beleza? Então rapaziada, fiquem com os próximos vídeos aí. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Valeu!